Olá, como estão vocês? Tudo bem? Eu espero que sim, e que estejam todos na paz do Senhor. Hoje nós vamos começar nossa aula de onde a gente parou essa última aula, né? Nós paramos quando José foi preso. Lembra que a mulher do Potifar inventou uma mentira muito feia, muito grave, e o Potifar ficou muito zangado e mandou prender o José? Então, o José estava lá na cadeia, preso, triste, amargurado, com o coração tão dolorido, porque ele era inocente, ele não fez nada de errado. Ele estava na prisão, mas ele não era bandido, ele era uma pessoa que estava sendo acusada injustamente. E aí ele estava lá, pensando, né? E aí ele pensou, eu estou sozinho, não tenho ninguém, porque o meu pai eu não vou ver mais. Ele nem sabia que o pai dele achava que ele tinha morrido. Os irmãos venderam ele e não quiseram mais nem saber. A mulher do Potifar inventou aquela mentira cabeluda, horrível, e também não estava nem aí com ele. O Potifar estava muito zangado. Ele não tinha amigos, ele não tinha ninguém. Mas aí ele pensou, puxa, eu estou sozinho. Aí ele lembrou, não, eu não estou só. Eu tenho o meu Deus e eu vou conversar com o meu Deus. Eu vou explicar para ele que eu sou inocente. E aí José continuava falando com Deus. José não se afastou de Deus, né? Porque às vezes nos problemas, nas horas tristes, a gente acaba se afastando de Deus. E isso é errado, porque aí como é que Deus vai mudar a nossa história? Não tem como. Mas José, ele era esperto. Ele se achegou mais a Deus. Ele conversava com Deus. E ele contava todas as suas dores, o seu sofrimento para Deus. E Deus o abençoava, mesmo ele estando na prisão. Porque ele estava lá injustamente, né? E aí tudo que ele fazia, tudo que o carcereiro-chefe lá mandava fazer, ele fazia da melhor maneira possível. Vai limpar aquela cela? Ele ia lá e limpava. Super bem limpinho. Vai servir comida para os outros presos? Ele ia lá e fazia. Tudo com muita, muita precisão. Sempre fazendo direitinho, sempre com a cara, nada de cara emburrada, nada de bico, nada de reclamando. E fazer as coisas soqueando. Não. Ele fazia tudo da melhor maneira possível. E aí o carcereiro disse assim, ah, esse rapaz é diferente. Esse é um brasileiro bem diferente. E eu acho que eu vou dar mais responsabilidades para ele, porque ele é muito legal. E aí começou a dar responsabilidades para ele e falou assim, agora você é o encarregado. Eu sou aqui o chefe, sou eu que mando, mas você é encarregado de toda aqui a prisão. E aí ele estava lá fazendo as coisas dele, como ele sempre fazia. De repente, um dia, chegou dois prisioneiros especiais, diferentes. E o que eles tinham de especial, assim, de diferente? Ah, um deles era o copeiro do rei, o que servia a taça do rei, punha suco, água, vinho. O que o rei faraó queria beber, era ele, o copeiro que servia. E o outro? O outro era o padeiro do rei. O padeiro que fazia os pães, bolos, tortas, bem gostosos para o rei. Mas eles fizeram alguma coisa que desagradou o rei faraó. Esse rei faraó, ele era forte, poderoso, e ele era muito brabo. E ele achava até que ele era um deus. É, então ninguém podia ofender, ninguém podia fazer nada que desagradasse ele. E eles dois fizeram alguma coisa que desagradou o rei. E o faraó disse, olha, eu quero que os dois vão para a cadeia, vão os dois já para a prisão. Não quero ver esses dois na minha frente. E eles foram parar lá na prisão, junto com o José. E aí o carcereiro disse assim, olha, José, você vai cuidar daqueles dois, porque são prisioneiros da casa do rei faraó. E aí o José levava o café da manhã, o José levava o almoço, o José conversava com eles, o José limpava a cela, né, deixava tudo bonitinho, bem limpinho. E aí o José foi pegando amizade com eles e foi conversando e conversando. E um dia o José foi levar o café da manhã. Chegou lá, eles estavam com a cara tão murcha, uma cara desanimada. Aí o José disse, mas o que é isso? Mas que cara é essa? O que aconteceu? Aí o copeiro do rei disse assim, é que eu tive um sonho muito estranho. Eu sonhei que tinha três galhos de videira, né, dali da parreira, que dá uva, e nasceu aí as uvas, eu exprimi no copo do rei e servi para o rei faraó. E aí ele disse, mas é muito esquisito esse sonho. E o José disse, ah, mas eu sei o que significa. Significa que daqui três dias o rei vai chamar você de volta e você vai voltar a servir a taça do rei. Ah, e o padeiro também estava com a cara murcha. Aí o José disse, e você, qual é o problema? Ele disse, eu também tive um sonho. E eu sonhei que eu tinha três cestos de pão na minha cabeça. E aí os passarinhos vinham e comiam, e estragaram todos os pães, os bolos, tudo que eu fiz para ele. Aí o José disse, ah, para você a notícia não é boa. Você vai morrer daqui três dias. E você não vai mais fazer bolo gostoso, nem torta, nem bolacha, nem pão para o rei faraó. E depois desses três dias, depois de alguns dias, realmente o faraó mandou chamar eles. E aí o copeiro voltou a servir o rei e o padeiro morreu. E o José tinha pedido para o copeiro, falou, olha, você vai voltar lá para servir o rei. Vai estar lá no palácio. Conte para o rei que eu sou inocente, que eu estou preso aqui, mas eu sou inocente. Eu não fiz nada de errado. Aquela mulher maluca inventou aquela mentira doida. Não fiz nada de errado. Lembra, fala para ele, por favor, porque eu quero sair daqui. Eu já vim aqui para essa terra à força. Me trouxeram amarrado como escravo. Eu não devia nem estar aqui. E o copeiro disse, ah, não se preocupe, meu amigo. Conte comigo, amigão. Você vai ver que você vai sair daqui rapidinho. Eu vou falar com o faraó. E aí, quando ele estava lá no palácio, servindo o rei, deu uma festa. O rei deu uma festa, tudo. Vocês acham que ele falou do José para o rei faraó? Ah, falou nada. Ele esqueceu do José. Ele disse, eu não quero nem lembrar que eu estive lá preso. Não quero saber de nada. E esqueceu do José. E o José ficou lá esperando. Será que ele vai falar com o rei? Será que ele já falou? Será que o rei vai fazer alguma coisa? E nada acontecia. E foram passando-se os dias, foram passando. E levou dois anos. Dois anos. Aí, uma noite, o rei foi dormir. E aí, ele estava lá dormindo gostoso. De repente, ele teve um sonho esquisito. Essa gente só tinha sonho esquisito. Aí, o rei sonhou que tinha três vacas. Sete vacas, não é? Três, é sete. Sete vacas que saíram do rio. Eram vacas gordas. Vacas, assim, bem cheinhas, bonitas, né? E saíram do rio para comer capim. E aí, elas estavam lá comendo capim. Saiam sete vacas feias, magrelas, horríveis, com cara de doente. Horrorosas. Foram lá e comeram as sete vacas gordas. Mas não adiantou nada comer as vacas gordas. Elas continuaram magrelas e feiosas do mesmo jeito. O rei faraó acordou e estava meio assustado. Falou, nossa, mas que sonho esquisito. Aí, ele voltou a deitar e dormiu de novo e sonhou outra vez. Só que agora ele sonhou uma coisa bem esquisita, bem diferente. Que tinha sete espigas bem grandes, com aquelas sementes bem grandinhas, bem gordinhas, bem bonitas. E cresceram, assim, bonitas. De repente, cresceram sete espigas feias, murchinhas, assim, feiosas. E comeram as espigas gordinhas. E elas continuaram magrelas e feias, do mesmo jeito. O faraó ficou muito perturbado. De manhã, ele chamou todos os sábios do reino, todos os adivinhos. E ele queria que alguém dissesse para ele o que significa esses sonhos malucos. E ninguém soube responder para ele. Aí, o que que aconteceu? Lembra do copeiro? Lembra? O copeiro lembrou do José. Ah, eu lembrei. Oh, meu rei faraó. Lembra que o senhor ficou zangado comigo? Mandou eu lá para a prisão? Entrando lá na prisão, eu conheci um rapaz hebreu. Ele não é egípcio. Ele é hebreu. E ele interpretou o meu sonho e o sonho do padeiro. E tudo deu igualzinho. E ele falou, eu acho que ele vai saber dizer para o rei que tipo de sonho é esse. Aí, o rei mandou chamar o José. Falou, vamos buscar o José. Aí, foram lá, tiraram o José da prisão, pegaram o José, deram um banho no José, fizeram a barba dele, puseram roupa limpa, roupa nova, puseram ele bem arrumadinho e ele foi lá falar com o rei faraó. E aí, o rei contou para ele o sonho. Ele disse, ah, rei, eu não sei interpretar sonho. Mas o meu Deus, ele diz o que acontece. Porque o meu Deus sabe tudo. E ele contou para o rei faraó o que vai acontecer daqui a algum tempo. É isso que é a interpretação do sonho. Deus está mostrando para o rei faraó o que vai acontecer. Porque o meu Deus sabe tudo. Aí, o rei faraó disse, mas o que vai acontecer? Eu não entendi isso. Ele falou, sabe as sete facas gordas? E as sete espigas gordas são o mesmo sonho. São sete anos que a terra vai produzir o seu fruto, assim, de maneira muito, muito especial. Vai ter muita coisa boa. Olha só quanta coisa gostosa que a terra vai... Vai ter fruta, vai ter bastante fruta, vai ter legumes, vai ter trigo, vai ter cevada, vai ter milho, vai ter de tudo. Muito, 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 bem bastante. Passados esses sete anos, vai vir sete anos de fome. São as vacas magras e as espigas magras. Elas são, vão vir, assim, são sete anos terríveis. Que as pessoas nem vão lembrar que a terra deu tanto fruto. E eu quero dizer para o rei, que o rei deveria encontrar um homem capaz, um homem inteligente. Um homem, assim, que soubesse o que faz. E pôr, assim, como um gerente para cuidar de toda a plantação. E quando a terra dá o fruto de bastante, agora, nesses sete anos que vai ter de fartura, guardar, guardar um montão. Tudo que a terra produzir, guardar. Guardar, guardar, guardar. Para quando vir a época das vacas magras. Quando vier a fome. E o rei falou assim, olha que esse conselho é legal. Eu gostei dessa ideia. Mas quem será que eu vou pôr como, assim, como um governador para cuidar de tudo isso? Ah, eu acho que eu sei. É alguém que tem o Espírito Divino. O Espírito de Deus. Quem será? Ah, era o José. Gente, vocês viram que coisa bacana? O José. Primeiro o José era o filhinho do papai. Depois os irmãos venderam ele como escravo. Depois ele era prisioneiro. E agora o rei faraó pôs um anel no dedo dele. Pôs uma corrente de ouro no pescoço. E pôs um manto nele e disse assim, e a partir de hoje você é o governador. Eu sou o rei faraó. E só eu mando acima de você. E todos vão ter que te obedecer. Todos, todos têm que fazer exatamente o que você disser. E esse anel no teu dedo é o símbolo, é o selo, é o meu selo. Então você tem a autoridade que eu te dou para você mandar em todo mundo e em todas as coisas. Eu acho, eu não sei, mas eu acho que a mulher do Potifar ficou apavorada. Aquela pessoa assim, e agora ele vai se vingar de mim? Agora e pronto. Mas o José se vingou dela? Não, nem tomou conhecimento. Deixa essa mulher maluca para lá. E aí o José começou a cuidar de toda a plantação. Mandou construir vários armazéns, barracões assim para guardar as comidas que iam ser de bastante. Que Deus ia mandar abundância na terra. Muita, muita comida. A terra ia produzir bastante. E José, ele ia pessoalmente ver as construções. E ele pegava de cada agricultor. Ele dizia, vem aqui, entrega aqui aquela parte, a quinta parte. Vamos guardar. Vamos guardar porque vai vir ao tempo da seca e da fome. E aí a gente vai ter comida guardada. E aí assim aconteceu. E o que aconteceu? Ele ficava sempre viajando pelo Egito inteiro, em todos os armazéns, todas as cidades, todos os lugares. Ele ia ver lá se estava tudo guardado, se não estragou nada. E aí começou a fome, mas não só no Egito. A fome começou em todas as outras terras em volta. E a família do José, os irmãos do José e o papai do José começaram a ter falta das coisas. Aí o papai do José disse assim, olha, para os irmãos dele, peguem dinheiro, peguem a prata e vão lá no Egito. Porque eu escutei dizer que lá no Egito tem comida, eles estão vendendo. Porque o único lugar que tem comida é lá. Senão nós vamos morrer tudo de fome. Aí eles pegaram os jumentinhos, né? Pegaram todos os jumentinhos, pegaram os camelo e levaram para levar as bolsas para comprar comida. E aí o que foi que aconteceu? José estava visitando os armazéns, assim, de repente, estava aquela fila de gente para comprar a comida. Ele olhou assim e disse assim, ei, eu conheço aqueles homens ali. Eu não acredito. São os meus irmãos. Ah, agora eles me falaram. Agora eles vão ver só uma coisa. José foi lá falar com eles e falou em egípcio. E ele estava vestido como um egípcio. E os irmãos não reconheceram ele. Lembra que quando eles venderam José, José ainda era um rapazinho? Agora José já era um homem feito. E eles não reconheceram José. E José falou com eles muito bravo. O que vocês estão fazendo aqui? Vocês vieram aqui para espionar o Egito? Vocês vieram para ver o que nós temos de bom? Eu acho que depois vocês vão vir aqui e vão tentar saquear tudo. E ele disse, não, meu senhor, não, não, não. Nós somos todos irmãos, filhos do mesmo pai. Nós viemos aqui comprar comida. Nós trouxemos prata para pagar a comida. José disse, isso é mentira. Vocês vieram aqui para espionar o Egito. E eles, não, senhor, e se curvaram diante dele. Lembra que quando ele era um menino ainda, ele sonhou que os irmãos iam se curvar diante dele? Então agora aconteceu. Porque eles não reconheceram José. E eles viram que José era um homem de muito poder e autoridade. E aí eles compraram a comida e o José deu ordem para os vendedores lá que estavam vendendo comida para devolver o dinheiro. Devolver o dinheiro deles. E eles foram andando. Quando eles estavam acampados lá, meio longe, o que aconteceu? Eles foram pegar um pouco daquela comida para preparar. Você não sabe o que aconteceu. Dentro da minha bolsa, a prata que eu paguei, a comida, está aqui. Cada um foi olhar e disse, é verdade, a minha também está. E eles ficaram muito apavorados. Ai, mas o que foi isso? Agora vão achar que a gente roubou a comida que a gente não pagou. Aquele governador estava muito brabo e disse que a gente era espião. Se ele pega a gente, Deus do livro, não quero nem pensar o que ele vai fazer conosco. Aí foram para casa. Chegaram lá, contaram para o papai. Levaram a comida para a família toda. Eles também tinham filhos. Eles tinham esposas. E aí eles comeram. E o papai Jacó falou assim, olha. Vocês vão voltar lá porque a comida está acabando. Vai ter que voltar lá. E aí vocês levem mais prata para pagar. E aí leve essa que eles devolveram. Vocês devolvam lá e digam que foi engano. Que veio por engano no meio da comida. Eles voltaram lá. E José, de repente, falou com eles de novo. E o José queria, no coração do José. O José tinha vontade de fazer mal para eles. E dizer, agora vou prender todo mundo. Agora eles vão se arrepender do que fizeram comigo. Mas José tinha um coração que era entregue ao Senhor. Lembra do versículo? Ele já tinha entregue os seus caminhos ao Senhor. Como diz o Salmo 37, 5. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E ele tudo fará. E José já tinha entregue o seu coração. E Deus já tinha transformado. José. E aí José perguntou. O pai de vocês ainda é vivo? E vocês têm mais algum irmão? Porque o Benjamim, o irmão Caçula, não estava lá. Aí ele falou, conversou com eles, fez eles trazerem o Benjamim. Ele viu o Benjamim. Quando ele viu o Benjamim, ele não aguentou. Ele ficou muito emocionado. E aí ele tirou aquele manto, aquela coisa egípcia. e se mostrou para os irmãos e disse, ó, eu sou José. Pode olhar para mim. Vocês me venderam como escravo. Vocês queriam que eu morresse. Mas eu não morri. Eu sobrevivi. E Deus me sustentou. E Deus me honrou. E Deus me deu essa autoridade agora. Eu sou um homem que tenho todo o poder abaixo do rei faraó. Ó, Deus me honrou. Mas eu sei que vocês queriam fazer mal para mim. E ele chorou muito. E ele abraçou o Benjamim. O Benjamim também chorou. E ele disse, olha, eu quero que vocês fiquem tranquilos. Porque eu já perdoei vocês. Porque todo o mal que vocês queriam fazer para mim, Deus transformou em benção. Eu sofri muito. Sofri muito. Fui até preso. Mas eu entendi. Que vocês pensaram que estavam fazendo mal para mim e me vendendo. Mas era o plano de Deus. Deus me mandou aqui para que hoje eu tivesse essa autoridade, fosse governador e cuidasse para que as pessoas não morressem de fome. E nem vocês que são a minha família. Então Deus me mandou na frente para arrumar tudo para quando vocês viessem já estava tudo certo. E aí José mandou buscar o papai e todo o resto da família. Mandou carruagens egípcias. Conversou com o rei faraó. E o faraó falou, pode mandar carruagens e tudo para buscar mudança. Buscar eles, tragam tudo. E aí eles vieram. E o José chorou tanto. Abraçou o papai. Ele estava com tantas saudades do papai. E o papai ficou tão feliz de ver ele porque ele estava vivo e estava bem. E o papai disse assim, agora eu posso morrer em paz porque eu via o rosto do meu filho amado. Então, o que nós aprendemos com o José? Que a gente é provado nessa vida. E que muitas vezes, se na hora que o José estivesse lá na prisão, a gente dissesse para o José, ó José, você está preso, mas é para o teu próprio bem. O que o José ia fazer? O José ia ficar muito preto e dizer, como assim? Ficar preso é para o meu próprio bem. Mas é que às vezes, a gente não entende o que Deus está fazendo. Ah, eu tenho certeza que todo mundo aqui já tomou vacina. Já tomou injeção para sarar de alguma doença, né? E aí, o que a mamãe faz? A mamãe leva a gente no postinho, pega a criancinha, segura com força para não ficar pulando, e a enfermeira vem com aquela injeção enorme, horrível, e aplica. E a criança grita e chora, e dói bastante. Mas o que é aquela dor e aquele remédio doído? É para sarar, é para o próprio bem. E Deus faz assim com a gente. Deus nos treina. Deus estava treinando o José. Porque quando ele sonhou, ele era um menino. Ele sonhou que o pai e os irmãos iam se curvar diante dele. Ele sabia que Deus tinha planos muito bons para a vida dele. Mas ele não sabia como, ele não sabia como é que Deus ia fazer. E aí Deus usou, Deus permitiu que os irmãos dele fizessem aquilo com ele, para que ele fosse treinado lá no Egito. para um dia ser o governador do Egito. É assim que Deus faz com a gente. Então, o que nós aprendemos? Entregar os nossos caminhos ao Senhor, a nossa vida ao Senhor. Quando a mamãe pedia ajuda para lavar a louça, para enxugar a louça, fazer com alegria, nada de fazer cheio de bico, e pisando duro, e reclamando, e... Ah, porque eu estava brincando, eu estava jogando, agora eu tinha que parar o meu jogo, o meu videogame, para ir ajudar a mamãe. Não, vamos fazer com alegria. Vamos fazer tudo com alegria, do melhor que nós pudermos. Porque assim agradamos a Deus. Quando a mamãe pede para ajudar, cuidar do irmãozinho, também fazer com alegria. Falar de Deus para as outras pessoas. Se alguém perguntar, como que às vezes você está doente, ou você está com um problema, e você está aí fazendo tudo assim, parece que nem está sofrendo. Fala, é porque eu tenho Jesus no meu coração. Deus nos amou tanto, 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 que ele mandou Jesus, vir até para morrer no nosso lugar. Jesus morreu por nós, por nos amar, porque ele quer a gente perto dele, com ele. Olha o que José fez. José nunca fugiu de Deus. José nunca ficou bravo com Deus, e disse, também não quero mais falar com você. Eu não vou mais orar, não quero nem saber, eu não vou. Não, José não fez isso. Ao contrário, José orava a Deus, José conversava com Deus, José contava para Deus, todas as suas dores, todo o seu sofrimento, toda a sua angústia. E Deus foi trabalhando na vida de José, foi treinando José, e foi abençoando José, e abençoava até as outras pessoas, que estavam perto de José. Por amor a José, porque José, ele sempre buscava ao Senhor. E é assim que nós temos que fazer, porque nós temos que buscar sempre Jesus. Vamos orar agora, e agradecer a Deus, porque ele enviou Jesus para morrer no nosso lugar, por nos amar, e ele quer cuidar da nossa vida. E ele é dono da nossa vida. Ele é dono, nós não somos donos da nossa vida. E muitas vezes, as pessoas que são fiéis a Deus, sofrem. Tem gente que diz que quem serve a Deus, não sofre. Isso não é verdade. Todas as pessoas nesse mundo têm problemas, mas nós temos Jesus conosco, e aí ele nos dá a vitória. Querido e amado Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, terminando mais esta aula, aprendendo do Senhor, aprendendo que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor se importa conosco, e que nós não podemos, e não devemos ao Pai, nos afastar de Ti, mesmo quando estamos com problemas, quando estamos doentes, quando estamos assustados, quando a gente não entende o que está acontecendo. Quando somos injustiçados, nós temos que correr para os braços do Senhor. Porque Jesus abriu os seus braços lá na cruz, por amor de nós. Ele derramou o seu sangue, e ele pagou todos os nossos pecados. Nós te agradecemos, Pai, por esse amor tão grande, por esse cuidado. Senhor querido, nos ajuda, Senhor, a entregar os nossos caminhos, a nossa vida ao Senhor. Nós oramos agradecidos a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, não esqueçam, entrega o Teu caminho, a Tua vida ao Senhor. Confia nele, e Ele tudo fará. Isso está no Salmo 37,5. Fiquem bem. Até a próxima.